Doutor Eliane, André Luiz, obrigado pela presença. Vamos iniciar o nosso papo. Doutor Eliane, a gente vai começar a nossa entrevista falando sobre o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público, que é o Sinalide. O dado mais relevante, mais recente, aponta para 70 mil registros de desaparecidos nesse sistema. Qual o significado desse número e por que ele é considerado um marco? É um marco porque o número é, de fato, elevado, muito expressivo. Em tentativas anteriores, o máximo que se conseguiu foi um cadastro com algo em torno de 300 registros, o que é muito pouco. Partimos de 300 para 70 mil. Exatamente. E 70 mil num prazo relativamente exíguo. E, além disso, são 70 mil inscritos de todo o Brasil. Então, essa representatividade do número deve ser comemorada, deve ser fomentada, para que a gente possa, de fato, tornar o Sinalide uma política de governo com a expressão que merece. Agora, com a experiência que a senhora tem na atuação na área de direitos humanos e minorias, de acompanhamento dessas questões, de enfrentamento dessas questões, esse número, 70 mil, dá a concreta, a real dimensão do problema? Não, não dá. Eu diria que é a ponta do iceberg. Nós tivemos, aproximadamente, em uma década, na última década, podemos resumir assim, algo em torno de 700 mil desaparecimentos no Brasil registrados. Então, daí, a gente pode perceber que 70 mil corresponde a 10% do número desaparecidos em uma década, aproximadamente, a gente pode falar nessa proporção. Mas, de toda forma, indica, aponta para possíveis soluções, para possíveis boas práticas e políticas públicas, de fato, estruturadas, que possam enfrentar essa problemática. 70 mil, o número está aí, é um número, pela primeira vez, digamos assim, representativo, ainda que apenas de parte do problema, como a senhora destacou. Mas e a partir daí, doutora? Quais os desdobramentos possíveis e desejáveis a partir da consolidação desse número? O que a gente pode correr atrás, em termos de uma política nacional, para enfrentar o problema? Por exemplo, a combinação, a atuação conjunta dos MPs dos estados é um fator fundamental? Esse é o grande diferencial, é uma política integrada de vários MPs e, portanto, de várias localidades. Além disso, o que deu um toque diferenciado, vem dando um toque diferenciado ao Sinalide, é a tecnologia de ponta. Então, a gente trabalha com algoritmos, a gente trabalha com recursos que, anteriormente, não estavam disponíveis, ou que, pelo menos, não foram explorados nessa temática. Eu acho que, a partir daí, que esse número sofra um incremento ainda maior, porque isso é sinal de um sucesso. Quem mais desaparece no Brasil? Então, assim, esse recorte nacional do problema, ele já é possível de ser feito, quer dizer, os dados vêm sendo reunidos pelo Sinalide. Eu consigo falar muito bem do estado do Rio de Janeiro, eu acho que... Da realidade fluminense. Da realidade fluminense. Apesar de ser possível fazer esse recorte em âmbito nacional, existe, inclusive, uma perspectiva, um desejo de fazer essa, vamos dizer, essa pesquisa em âmbito nacional, porque ela nunca foi feita. Na verdade, esses dados de 70 mil nunca foram construídos. Nós estamos falando de uma iniciativa que tem 200 vezes o tamanho da melhor iniciativa que houve no Brasil em toda a história. No Rio de Janeiro, a gente tem um recorte da faixa dos adolescentes e de jovens, adultos, seria a maior incidência na faixa de idade. Se olharmos para a questão do sexo ou gênero masculino, e classes sociais, enfim, infelizmente é um problema que atinge maciçamente as faixas menos favorecidas. Quer dizer, acho que com a maior parte dos problemas... Os mais pobres. Os mais pobres. Então, isso é bem delimitado, inclusive no território do Rio de Janeiro. Nós olhamos para os recortes territoriais e quando não há, assim, um fenômeno específico em alguma região, naturalmente, eles sempre atingem as regiões mais pobres. André, você é o gestor do programa de localização e identificação de desaparecidos aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o PLID. Não é exagero a gente dizer que o PLID é meio que a pedra fundamental de todo esse trabalho, não é? Foi. O PLID surgiu em 2010, fomos olhar para o primeiro embrião desse projeto, em 2010, então, 10 anos atrás. E essa prática vem sendo reproduzida, inclusive, com capacitações fora do Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, o MP tem promovido essas capacitações e as capacitações não são só no nível de tecnologia, como o comandador Eliane falou muito bem aqui, são no nível de compreensão do problema, assim. Se eu tivesse que acrescentar uma questão que, para mim, é fundamental nessa releitura do desaparecimento, é porque, de fato, é uma releitura, né? Quer dizer, quando o Ministério Público, que é uma instituição, digamos, que tem um outro perfil de tratamento dos problemas, de maneira geral, se envolve em qualquer temática, há uma tendência a elevar o nível da discussão, né? E a questão do desaparecimento, ela precisa ser elevada, é preciso fazer uma releitura de tudo isso. É um fenômeno social complexo, né? Ele é complexo e ele foi, ao longo da história, tratado sob um recorte específico, único, e é preciso melhorar essa observação. Se nós olharmos, por exemplo, para os sistemas de proteção, todos eles passaram por releituras, né? A infância e a juventude, a violência doméstica, a situação do idoso, tudo isso passou por releitura nos últimos anos e essa releitura foi feita por órgãos e instituições como o Ministério Público, né? Então, eu acredito que nos próximos anos nós vamos conseguir promover essa mudança. E essa mudança, sim, nasceu aqui no Rio de Janeiro, nasceu dentro do PIDE, de um olhar mais qualificado sobre o problema e está alcançando 10 anos, eu diria, com muito êxito. Eu acho que o Brasil vai ganhar muito com a experiência que nasceu há 10 anos atrás aqui no Rio de Janeiro. A gente já está chegando perto do final desse nosso papo. Eu queria explorar com você, André, o que a gente chama em jornalismo de serviço. Vamos dar um serviço para o pessoal que está nos assistindo. Assim, em relação ao PIDE, que é o programa aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Como é que as pessoas, o cidadão que está nos assistindo, pode acessar o programa? Tanto para quem quer comunicar, cadastrar um desaparecimento, como para quem deseja encontrar alguém, buscar alguém. Bom, o programa disponibiliza meios próprios, quer dizer, nós temos o telefone 2215 1780, o e-mail do programa, que é atendimento.plid.mprj.mpr.br e sem prejuízo desses contatos mais diretos com o programa, é óbvio, através da ouvidoria aqui do Ministério Público, acho que é um canal que centraliza as informações e seria, inclusive, interessante que essas informações passassem pela ouvidoria. É, recebe e aí encaminha para as estruturas respectivamente responsáveis. Exatamente, é isso. Doutora, qual o caminho para aprimorar essa ferramenta como um todo? A gente já falou do trabalho em conjunto dos Ministérios Públicos, mas a tecnologia é um fator fundamental para aprimorar essa busca, para refinar essa busca pelos desaparecidos, né? Sem sombra de dúvida, assim, além do Ministério Público ter elevado a discussão, elevado ao nível realmente que ela não havia sido tratada, né? A gente pode dizer que o próprio fato de ter tirado esse assunto de uma situação de um certo apagamento já foi um serviço de extrema relevância para a sociedade. Mas o aprimoramento, ele pode decorrer naturalmente do avanço da tecnologia, a gente acabou de falar que trabalha com inteligência artificial e com outros recursos que não estavam disponíveis, né? E o Ministério Público do Rio hoje conta com essa tecnologia de ponta. Agora, acima de qualquer outra coisa, o que a gente pretende realmente é investir maciçamente em integração. E aí eu falo com os demais Ministérios Públicos, mas integração da própria rede local. Então, ter serviços do Executivo ao nosso lado, seja de saúde, educação, enfim... Da segurança. Da segurança, ou questões relacionadas à documentação, são de fundamental importância para que, de fato, esse sistema, o programa local, o PLEAD, e o sistema nacional tenham a robustez que o assunto merece. Olha, doutora Eliane Pereira, assessora de Direitos Humanos e Minorias do Ministério Público, e André Luiz de Souza Cruz, gestor do nosso PLEAD, quero agradecer muito a presença de vocês, o nosso bate-papo e desejar boa sorte nesse trabalho, André, que muitos anos venham aí pela frente pelo PLEAD, e que esse número, 70 mil, seja realmente apenas o primeiro número que a gente possa comemorar como algo representativo, mas certos de que há muito o que aprimorar e refinar nessa busca, né, doutora? Perfeito. Muito obrigado aos dois. Um grande abraço. Obrigado.